Tchau, tchau. Véi, vocês não tem noção Do que foi Os caras brigando No trânsito Caraca Que isso, véi Cara brigando no trânsito, véi Parou no meio da rodovia pra brigar E esse tá brigando ali, ó Caramba, véi E esse tá que briga, véi Sentido do patrocínio Monte Carmelo, galera Desviar ali da briga ali e bateu de frente Ó, motora Tirou desse aqui também Vamos subir pra lá Aê galera, o acidente fez no BRTN5 aqui, ó Descendo o viadu do Ticute Caminhão e ônibus Só que não morreu ninguém Duas carretas envolvidas e um ônibus Tchau 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 Tchau